Quem tá de frente é o proibidão do rio Tem que respeitar J.A.V.S.O.T.A.B.A. J.A.V.S.O.T.A.B.A. Lugar de alemão é na Alemanha, porra Lanchari não Breve em breve eu tô de volta No complexo do Alemão Vai, ô mãe Lanchari não Lanchari não Breve em breve eu tô de volta No complexo do Alemão Hoje acordei Estava um lindo dia Batero lá na porta, mano Era a polícia E quando eu acordei Estava cansadão Vieram comandado Mandado de prisão E a minha filha acordou cheia de medo E perguntou assim Por que papai tá sendo preso? Vai, ô mãe Não chore não Ô mãe Não chore não Breve em breve eu tô de volta No complexo do Alemão Essa é mais uma Inex Tá, vai, né? Ô mãe Lanchari não Ô mãe Lanchari não Breve em breve eu tô de volta No complexo do Alemão Vai, ô mãe Lanchari não Ô mãe Lanchari não Breve em breve eu tô de volta No complexo do Alemão Tá, vai, ô Hoje acordei Estava um lindo dia Batero lá na porta, mano Era a polícia E quando eu acordei Estava cansadão Vieram com o mandato Mandado de prisão E a minha filha acordou cheia de medo E perguntou assim Por que papai tá sendo preso? Vai, ô mãe Lanchari não Lanchari não Ô mãe Lanchari não Lanchari não Breve em breve eu tô de volta No complexo do Alemão Mais um ano começou e minha fé não para É o complexo do salgueiro, essa é nossa casa Eu sou sagaz, eu sou humilde e eu vivo aqui Tô em pé, sem cara, deitado sem dormir Vou vivendo na pura, tá fazendo a paz Ouvindo pouco e nunca falando demais A miséria e a tristeza sempre traz problema Outros vivem em um sonho ou na sobrevivência A família não aceita a vida de perigo Me desculpe mãe, virei bandido Eu necessito, corro o perigo Fico mais tranquilo, ao lado dos amigos Sou do crime mesmo, desde moleque Civil luta pra caralho, pra cortar um set Fé em Deus, saudade do bairro, mano porra Mais uma vez, saudade do branquinho, do Cristo, filho do precanto E do mano Siri, muita fé meu mano Uma dessa aqui Nossa vida é dura Que entra só quem banca Você tem que ter pureza, busca confiança Nós não tem simpatia, nós odeia, ajudaria Se vacilar, tu vai virar capa do dia Então dá o respeito, pra tu ser respeitado Então dá o exemplo, pra tu não ser cobrado Sou mais que multiplicar, o bonde só fortalece Que humildade e pureza, a sorte engrandece Não acredita, pois aqui eu só lamento Se lá na força o bubidense é de exemplo Oh, 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 a força é vermelho Oh, 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 a força é vermelho Aqui na força, só tem neuroticão Se liga, alemão, não tem medo de morrer, não Já tá vendo, só toca pra cá O lugar de alemão é na Alemanha, pô E se tentar contra o bonde, pra passar por cima O bonde é louco, é o famoso trem mal O fuzil tá destravado, apontado pra entrar T, 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 tenta entrar, vocês vão se arrepender E o Réozinho tá de groque esperando por você Bagulho doido, mano, infuse mão no sofrimento Viciado pra caralho que os cria tá vendendo Metei bala nos verme, pô, aqui é o nosso ler O DG não tem medo, cai pra dentro do problema O aço tentou na força, mas se arrependeu De pistola e de granada, tá meu mano perro Mene tá revoltado, tá com pura disposição Tá o meu mano, HG, putada, é irmã do negão É FG metendo bala, é porra louca Essa é a tropa bolada do bonde da força Nosso bonde tá pesado, não tem carrozada Vai ser o bonde aqui da faça, parte, parte, parte Aqui na força, só tem neuroticão Se liga alemã, mas não tem medo de morrer, não É hora de trocar a água, essa do adrenalina Vai se tentar contra a tropa Vai passar por cima Passa por cima Passa por cima Vai se tentar contra o B Passa por cima Passa por cima Passa por cima Vai se tentar contra L Vai passar por cima A mídia fala o que quer, e o foca pode dizer Que o jornal é mentiroso, apenas para vender Saudade daquele amigo, que geral fortaleceu Quem é criado o bagulho, sabe o que que aconteceu Chega até arrepiar, fico nervoso Quando eu começo a lembrar, do amigo louco Aqui o papo é reto, isso é rima na hora Fica com Deus, com os amigos, e um abraço do foca Vamos junto há um mês, e tu já deu uma arcada Mano mole no seu papinho pra rapaziada Você testou minha fé, que mina sem vergonha Ligando de madrugada pra tingir minha dona Vou te dar um papo reto, pra ver se tu me entende Mas o papo que eu vou te dar é só pessoalmente Tira a mão da minha cintura, você não é pistola Não confunde um pente ralo com uma história Tá se achando o atal, arrumando o conflito Explanando pra geral que fica com o bandido Já tô ligado na sua, já peguei sua visão Você gosta de ver os amigos em contradição Tô fora dessas mandadas, nem esquenta a cabeça Não sou psique na favela, não falta a buceta E eu sei que na madrugada, tu já fortaleceu Prioridade pra minha dona, guarda um filho meu Senorose Beira na boca, fazia na reunião Convocando quem vai puxar os alemão Mochila groque e o foco na rajada E na cintura varas bombas de granada De carro, bicho, nós puxamos de bondão Tudo oprimido, matamos cinco alemão Tudo minado, e a bala cantou Dois cana saiu morto, e a breze ralou Vermelhamos da BN e da B E matamos vários TGP Foi ligado, vai virar TV E o bonde aqui da alta é só o valor Realidade da vida do bagulho é duro Seqüência O mundo vermelho Mas nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar A vida passa, não cai na ilusão Quem vê sorriso, o crime não é bombão Se falar mal, é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada, nego não falava não Pra tá na nova tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até entra o bagulho aqui tem divisão Nós daqui tudo vermelho e do outro lado Se alemão Em vez e quando nós vai de rolê Até de moto Até de moto o carro bicho a pé E na boca da mano é tudo devagar Não precisa nós ter pressa aqui tudo Que tudo vai ser pra andar Menor BT, menor V o plantão Fica ligado no bagulho e do outro lado E na virada sem querendo me gabar Vou chamar Hoje, hoje eu vou zoa Defendendo a favela As criança tá de boa e papapá Se brotar você se complica, tu tá ligado, nós aqui é tudo que traz o boldo e traz o lança, mas presta atenção Os irmãos de das crianças, e lá lá, e lá lá, e lá lá, tô tranquilando JV só toca pra cá, com o tempo passa o bagulho tá com a vida que leva Vou te dizer, o bagulho tá maneiro E se não fosse as crianças, eu não tava cantando Lá lá, e lá lá, e lá lá, tô tranquilando E na vida que leva, vou te dizer, o bagulho não é maneiro, solta logo A não ser de malote no bolso, lancei meu tá de novo Não tem porquê pra só vir nos criticar, nós aqui é tudo comigo, pelo nossa família Mas o bagulho mudou, multiplicou Daqui pra frente o bagulho só andou E daqui meu irmão, mas tá tranquilão Vou de Fox me escutando, o bagulho tá gostoso Lá lá, e lá lá, e lá lá, tô tranquilando Cada vez que o tempo passa o bagulho tá E na vida que leva, vou te dizer O bagulho tá maneiro, não é na pista E desde o tempo da vila, você já era da vida Tudo começou, dezesseis anos de idade Quantas coisas lá tá sangra, mas aqui tá a vontade Papo de bandido, geral tá comigo Se o motor passar ali, o morador fala Curtindo o mano, responsa No pique do 12, é bandido de verdade Não mostra a coisa, papo de bandido Sabe como é, tudo rola normalmente E no complexo da maré Papo de fazer mente, isso é vacilação Nós aqui trabalha, sinto cada um na condição Papo de bandido, geral tá comigo Lá no posto, na textura e também é pãozinho Uma coisa de momento De ronda E quem for criar do rio, quero ver Vou te dizer, se vir, que vai ver Várias mulheres lindas, faz o coração bater E vários mano respondem, tudo planta sério De boné pra trás, bermuda e chinelo Ela enquanto acabando, eu fico tranquilão É na praia, na calçada O sol tá muito bom De frente pra lagoa, dá pra ver o Cristo Pode queimar o mano, o céu tá bonito A mulher anda passando pra lá e pra cá Eu tô de óculos escuros Com elas eu vou olhar De onda vou passar Quem for criar do rio, quero ver fechar Vou te dizer É, várias mulheres lindas Eu falei num rádio, que era o R&D O DJ me perguntou se era MC, R&D O bagulho tá tranquilo Tô caminhando Quem não é visto, não é lembrando Com Deus eu tô sempre andando Chá pra quente no funk É ficar tranquilão Não é só comprar ou pegar Mas o bagulho tá certo Vou te falar Se vacilar na parada o som Não vai tocar O DJ já tá doido O gordinho que falou Foi no bala e foi que foi O bagulho é muito certo Vou te falar Se tiver brigando Não vai tocar Não quer Quer falar O bagulho é muito certo Minha segurança é Deus De carro lindo Eu vou passar Se o bagulho é doido Já tá vindo, só tá pra O guarda alemã É alemã, porra Que fica tranquilo Não quer Quer falar Quando as coisas ficam É mó tempão Avela Nova Holanda Complexo da Maré Em Bom Sesso Marinho de Janeiro Pra nós trabalhar Vó Tá ligado Que ele discrimina Mas haverá erro Então nosso único recurso É recorrer a isso daqui É a boca de fogo Tá ligado Pra nós sobreviver Sustentar nossa família Se eu não tiver aqui Tá ligado Ninguém vai correr Tá ligado Então não vou ter um futuro Não vou ter nada Tô ligado Que essa vida É sempre um futuro Por um lado Tá ligado Mas pelo menos aqui Eu tô ganhando Meu pau Mano Tô sendo mais bem tratado Porque Tô no largado Tá ligado www.comtenção www.comtenção Nós tá aqui, tá, hein, caralho Quem manda aqui, sou eu Tentaram pôr macabó Pra cima dos irmãozinhos Esqueceram que no ponte Tá o CL e o branquinho Botando só de meia Tá pra cima dos alemães Chá do bão puro vermelho Esse é o ponte do Faustão Caveirão bateu de frente Enguiçou de tanta barra O biscoito e o baiano Vem jogando as granadas É o IP que deu o cabo Junto com o MK Tá aberto a temporada Pra caçar os AD Eu de menos aprendi Aprendi a fechar com o centro E nunca falar demais E só mandar o papo Eu de menos aprendi A conquistar minha liberdade E que a essência da vida Sempre foi a humildade Comando por ideal Vermelho de natureza Eu represento o Niterói Eu sou MC Oreira Vou te dar-lhe uma ideia Vou passando essa visão Esse é o bonde da penha Tabarão e o chapadão Pesadão na moral Você sabe como tá É a penha É o FB e o MK Covardia não enriquece o sistema Ostentação é luxo Mas não é nosso lema Mulher dos outros não mexe Que é problema Adoradores da mancada O bonde não tem pena Na vida errada Você tem que andar certo De vez em quando A TV A morte de perto O verdadeiro guerreiro Sempre anda escuto E tudo mais nada a ver É surumudo e cego Errado está Quem pratica o errado Respeito é dado Só por quem é respeitado Muita cautela é melhor Toma cuidado Entrar no caminho dos outros Não é recomendado Liberto está Quem vive a liberdade Humilde é Quem pratica a humildade O que acontece com aquele Que vive a falsidade Ralar com a cara no chão Aqui é sem massagem Lê, 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 lê Lê, 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 lê Ponte sinistra Lê, lê, lê Cada vez só toca pra Lugar de alemão é na Alemanha porra Esse é o Ponte Guarará Que chegou pra incomodar Baila e rola na favela E os Gann Não conseguem entrar Incomoda Incomoda Giral tá ligado, o bonde tarara é foda Incomoda, incomoda Giral tá ligado, o bonde tarara é foda Vacilou, eu morro e se deixou levar pelo poder E na hora agora, deu uma de juda agora tu vai ver Não passa batido nem despercebido A cobrança é severa e pega de surpresa Vacilou, se perdeu na bancada Entrega tu foda as peças na mesa Vacilou, eu morro e se deixou levar pelo poder E na hora agora, deu uma de juda agora tu vai ver Vou fazer o que? Vou fazer o que? Se tem gente pra comprar, vai ter gente pra vender Não escolhi, não sei, dentro da sigla se vê Vermelho ou aê Vou fazer o que? Vou fazer o que? Se tem gente pra comprar, vai ter gente pra vender Não escolhi, não sei, dentro da sigla se vê Puta que pariu, eu falo a realidade No complexo da penha tem fuzil do contra-estrade Puta que pariu, eu falo a realidade No complexo da penha tem fuzil do contra-estrade Vou te mandar uma letra Vou te mandar uma letra, fica até de manhã Pesadão sem badalagem tipo o Talibã Vou te mandar uma letra, fica até de manhã Pesadão sem badalagem tipo o Talibã Por isso eu vou mandar Jogar de alemão é na Alemanha Sangue de guerreiro eu tô na luta até o fim Fechadão com certo, desde pequenininho Na favela ou no asfalto Sei que nunca tô sozinho Não dá, não dá, não dá, não Por isso eu mando assim Sangue de guerreiro eu tô na luta até o fim Fechadão com certo, desde pequenininho Na favela ou no asfalto Sei que nunca tô sozinho Tchau Tchau